Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da série Molinos Visita. Hoje vou mostrar para vocês uma casa que passou por retrofit aqui no Granville. A casa está incrível, é especial, tem muitas informações e vale a pena você ficar até o final. Vamos lá? A CIDADE NO BRASIL Então, especialmente começar aqui do living e falar para vocês que nessa posição que eu estou havia uma escada. Então ela foi removida, as lojas foram amarradas em viga aí. O que sobrou foi só a parte de fora da casa que não pode ser alterada em razão do condomínio. E ficou esse belíssimo living aqui ampliado, com um piso maravilhoso de mármore, onde você tem um canto de lareira, uma sala de lareira especial, muito bem configurada. Você pode colocar as linhas aqui, elas já servem também como uma espécie de decoração. O ar-condicionado, todo o cassete já com iluminação linear aqui em LED. Então, ar-condicionado aqui, a gente tem a parte do ar-condicionado também aqui na sala de TV, que também ficou um ambiente sensacional. Super acolhedor, ripado aqui onde você tem o rack, iluminação também, como eu falei aqui, o ar-condicionado e toda essa configuração ampla, onde tem uma casa de 305 aqui no Granville. Quem conhece vai saber que a gente não consegue enxergar a cozinha, não consegue enxergar a sala de nenhum ambiente. Ele é todo travado, onde ele tem as separações aqui no miolo da casa, onde você tem a escada. E você acessava os dormitórios por aqui, na escada em L. Então, você tinha acesso aos dormitórios aqui. O que foi feito? Remoção da escada, integração de living e a remoção dessa escada veio parar aqui no canto da casa, onde no vão que sobrou, foi feito um elevador aqui, que é um elevador de sucção, comporta até duas pessoas, 200 quilos, até uns 250 quilos aqui esse elevador suporta. Não é pistão, não é cabo, ele é de sucção, então é manutenção baixíssima. E ele serve desde a garagem, que eu já vou mostrar para vocês, até o sótão, que foi transformado em área útil. E também vou mostrar para vocês, essa casa tem muitos detalhes. A sala de jantar ficou muito legal aqui no meio, com belíssimo lustre, você tem todos esses adendos. A casa vai ser entregue de porteira fechada, com todos os itens de decoração, a parte de mobiliário e eletroeletrônicos, que são os embutidos. Então, você já tem uma geladeira sai-by-sai, uma torre quente perfeita aqui, toda da Eletrolux, assim como a geladeira também. Uma pia aqui virada para uma bela janela, onde você tem vista para o condomínio. Também tem o telhado da área gourmet. A área gourmet eu vou mostrar para vocês, é muito interessante. Voltando aqui para a cozinha, a pia mais ou menos uma espécie de L, com cooktop. Você tem o forno também aqui, então você tem dois. Então, você tem o forno aqui, a lava-louça aqui, o micro-ondas em cima. E olha como fica prático essa questão aqui da lava-louça bem próxima aqui da pia. O lixo embutido, né? A gaveta aqui também, a parte de gaveteiro. Olha, os móveis são todos da Todeskine, foram recém-colocados, a casa não foi utilizada. Tudo que você está vendo aqui é novo. A casa está pronta para você vir morar aqui e vai ser entregue desta forma. Está muito especial, realmente. Antes de eu mostrar a garagem, eu vou passear aqui por fora, vou mostrar para vocês que essa é uma saída do condomínio, né? Saída da casa para o condomínio. Então, você já tem um pergolado coberto aqui, né? E o acesso fechado para a área gourmet. Dá uma olhada aqui, espaço de área gourmet. Sensacional, já coberta com iluminação, ar-condicionado. Aqui você pode colocar sofá, mesa de centro, fazer um ambiente de recepção sensacional. Está bem próximo da cozinha aqui, né? Você subiu a escada, já está do lado da cozinha. Não por isso você tem uma área gourmet aqui completa com uma parte de churrasqueira a gás, uma churrasqueira convencional, forno de pizza, um lixo também embutido, uma pia aqui perfeita, né? Está tudo muito bem no seu lugar aqui, tudo muito bem arrumado. E você vê que você tem a entrada ou saída, né? Pela cozinha e aqui você retorna para o seu jardim, que também é um jardim privativo. E aí você tem uma cerca-viva aqui do lado direito. E essa casa está muito bem posicionada, ela está num local onde você não tem um imóvel bem na frente, né? Bem posicionado na frente. Entrada da casa, foi por aqui que a gente iniciou o vídeo. Eu vou mostrar para vocês agora a parte da garagem que foi toda reformada. Dá uma olhada para quem conhece aqui as casas no Granville, como ficou confortável a descida e subida de escadas aqui para você utilizar. Ficou tudo muito mais amplo, né? A escada aqui toda retroiluminada por baixo, lindo. Piso também que foi colocado aqui, um porcelanato um por um, cinza maravilhoso. A garagem foi toda revestida aqui com porcelanato. Então você tem uma vaga lá na frente, mas pelo menos umas três aqui em fileira e mais uma aqui nessa lateral, comportando aí pelo menos uns cinco veículos, dependendo do porte do veículo. Aqui a lavanderia ficou aberta. Aonde você tem um depósito aqui na parte de baixo. Você tem o lavabo, o banheiro de empregadas aqui. E ainda mais um espaço que sobrou aqui por trás do elevador, que também atende aqui, né? Por baixo da escada, que se você quiser, você pode fechar também. Vamos retornar aí ao piso superior. A casa tem bastante escada, mas você tem esse acesso aqui dos elevadores que é sensacional. Então você tem o elevador pra te acomodar, pra você carregar as compras, pra você poder subir aqui no piso, né? Pra você ficar muito bem amparado. Uma subida rápida, confortável, né? Aqui do elevador. É muito precisa. Vou continuar aqui subindo pelas escadas. As escadas continuam retroiluminadas e a gente já se fala aqui em cima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, passando pra vocês a configuração da casa, né? Você tem o menos um, onde você tem o acesso das garagens, né? Onde eu mostrei pra vocês. O piso térreo, que é o piso do living, com a cozinha, a área gourmet. Enfim, ali tudo integrado com o jardim. Aqui o piso um, onde você tem três suítes. E temos o piso dois, que é o sótão, que também foi transformado aqui em área útil. E tá lindo. Pode ser a quarta suíte, mas aqui tá sendo utilizada como uma sala de convivência, uma sala mais privativa, mas pode ser também uma suíte. Então, é um imóvel configurado aí em quatro suítes. Porque o banheiro tá lá, tá montadinho. Então, a decisão é de quem realmente comprar a casa. Uma casa nova, nunca utilizada. Vamos começar aqui pela primeira suíte. Suíte toda configurada. Banheiro maravilhoso. Bastante armários aqui. As portas de correr. As louças, todas suspensas, né? Tudo de primeira, tudo deca. Você tem aí a questão do box. É um box que tem a dobradiça, né? Então, você ganha muito espaço aqui no box, né? Tanto aqui, quanto aqui. Muito legal a questão aqui do box, né? O chuveiro descendo do teto. Porcelanato lindo aqui na parede do banheiro. Tem varanda, né? Então, você tem a varanda aqui também. Não vou abrir, tá tudo muito bem arrumadinho aqui. Mas tem uma varanda de bom tamanho pro jardim. Ar-condicionado, pendentes, a cabeceira estofada. Uma cama aqui de viúvo, que é um pouco maior do que a de solteiro, né? Tudo muito bem no seu lugar, com as cores perfeitas, né? Piso aqui, impecável. Um tacão rosa na Bona Pinheiro. E a segunda suíte aqui, na mesma configuração de piso. Aí aqui você já tem um espaço de estudos, com ripado. Uma boa televisão, iluminação. Armários completos aqui do lado direito. Formando um closet na entrada desse banheiro, que tá na mesma configuração. Ralo infinito, porcelanato lindo nas paredes. Belo box. Porta de correio aqui, no chuveiro descendo do teto. Tá perfeito. As louças aqui, perfeitas. Ainda tem um acabamento ou outro, que está terminando. Mas ela tá prontinha. Quase prontinha aí pra você utilizar. Pra você chegar na suíte master, você tem um closet. Essa porta de entrada e um closet imenso. Muitas portas, bastante iluminação. Tudo, toda a esquina e tudo novo. Maravilhoso. As portas refletas. Tá lindo, né? Piso lindo também, muito legal. E a parte de dormitório, com a jacuzzi aqui. Na verdade, não é uma jacuzzi, é uma banheira de imersão. Dentro do dormitório, já num deck elevado, perfeito pra que se escorrer água. Você tem um ralo ali por baixo. Mesmo sendo de madeira, não vai mexer com o piso, né? Vai deixar você tranquilo pra utilizar essa banheira de imersão. E você tem ar-condicionado, espelhos, uma boa cama aqui. Também uma vista livre nessa varanda gostosa aqui desse belo condomínio. Um espaço muito vantajoso aqui pra suíte principal. E banheiro aqui, porta de correr. Também. Chuveiro duplo, saiu do teto. Tudo muito bem arrumado. Tá lindo o banheiro também. Tudo muito perfeito. A gente vai acessar aqui a parte onde poderia ser a quarta suíte. Hoje é uma sala de convivência. Vamos lá, vamos conhecer. Tá impressionante. O elevador atende lá também. E chegando aqui no sótão, né? Você também tem o acesso de elevador aqui. Não precisa se esforçar nas escadas, se não for o caso. Você tem essa sala de convivência configurada em uma sala de jogos, com uma sala de cinema, né? Com incidência de muita iluminação, porque você tem janela aqui dos dois lados. Uma excelente iluminação. E eu vou trocar com o Victor já pra explicar a entrada. Onde você tem a Claraboy aqui também com bastante iluminação. Como funcionaria pra transformar esse ambiente em um dormitório, uma suíte também que pode ser feita? Você vai colocar a porta aqui, porta de correr. Você isola a questão da iluminação. E aqui você tem uma mega suíte master. Onde você pode colocar uma cama de qualquer tamanho. Pode fazer um closet também de qualquer tamanho, né? E você tem o banheiro aqui com box também, completo, com pia, box. Tá perfeito aqui pra você utilizar. Tem chuveiro, né? Então tá incrível. Você pode colocar os armários embutidos. Você pode fazer muita coisa aqui. E o espaço é excelente. Sala de TV com uma televisão de bom tamanho. Uma linda pedra aqui no fundo também. Ar-condicionado. Enfim, um espaço maravilhoso pra você usufruir com toda a sua família. A casa tá pronta, vale muito a pena. Então foi isso, pessoal. Excelente casa com quatro suítes. Hoje tá com três, sendo uma sala de convivência lá. Também muito legal. Mas pode ser quatro suítes. Cinco vagas de garagem. Muito confortável. Piso aqui todo integrado. As suítes são amplas. É maravilhoso. Tá pronto pra você morar. E vale muito a pena. Foi bom estar com você nessa visita. Maravilhosa visita aqui no Gran Vida novamente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.